Um advogado e um promotor de justiça brigaram em pleno tribunal do júri de São Paulo. Foi durante o interrogatório de um homem que é acusado de homicídio. Folha 75, vamos lá nas folhas 75. Audiência na semana passada, fórum da Barra Funda. Eu não tô aqui pra agradar, tô aqui pra fazer defesa, promotor. Não tô aqui pra agradar. Eu não tô pra agradar, não tô pra agradar o senhor. Se você é bandido, eu não vou mais fazer o plenário. Bandido é a vossa excelência, é a sua mãe. A juíza pede ordem. O promotor levanta da cadeira pronto pra brigar. O réu, julgado por homicídio, se levanta pra fugir da confusão. O policial militar teve que intervir pra separar os dois. Quando parecia que a briga tinha terminado... O que é? O que é? O que é? Tá idiota pra fazer juízo de ordem? Você é idiota. Você é idiota. Que papelão, hein? O advogado Cláudio Márcio de Oliveira diz que vai processar o promotor Fernando Albuquerque de Souza. O promotor se defende e diz o contrário. A corregidoria do Ministério Público afirma que vai investigar o caso. Já o réu, que assistiu toda a briga, está solto, esperando a data do novo julgamento. A corregidoria do Ministério Público no seu caso. Então aproveitando a colocada o envio- STEFAM, gente, o בהgr